Oi gente, iniciando esse vídeo aqui com vocês, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre revenda. Eu sei que muita gente tá com dúvida, o celular tá travando, eu sei que muita gente tá com dúvida sobre revenda, gente. Não faz muito tempo, gente, que eu tô trabalhando com revenda, faz o quê? Vamos fazer um mês que eu tô trabalhando com revenda e vim dar umas dicas pra vocês que tá querendo começar agora, gente, assim como eu, né? E assim, a gente tá pegando a experiência com o dia a dia, gente, questão de preço, muita gente quer saber o preço que eu faço a revenda. Pessoal da fruta, eu vendo a R$1,20, quem compra de mim, revende por R$2 ou R$2,50, vai depender da pessoa, né, gente? E o gourmet, eu tô repassando a R$3,00, ou a R$4 ou a R$5,00, mas a maioria tá vendendo a R$5,00, gente. Vai da pessoa, vai do público, né, gente? Porque não é todo mundo que dá R$5,00, mas tem gente que dá até R$10,00, gente. Vai depender de cada público. Eu repasso por R$3,00, gente, que eu sei que muita gente tá em dúvida. Eu repasso meu gourmet por R$3,00 e o da fruta por R$1,20. Sim, gente, questão de lucro, né? A gente que vende por revenda, ganha um pouquinho menos, sim, gente. Só que a gente não vai ganhar no preço, a gente vai ganhar no giro, gente. Porque a pessoa que vai pegar pra revender tem que ganhar também, né, gente? Não é só eu que tenho que ganhar, tem que ganhar os dois lados. No caso, tem que ser bom pra os dois lados, gente. Não adianta só eu ganhar e a pessoa não ganhar. Eu tenho que baixar um pouco, gente, a minha margem de lucro pra outra pessoa também ganhar, né, gente? Porque não é justo a pessoa comprar de você pra revender e não ganhar quase nada. Aí é isso, gente. Eu ganho um pouquinho menos, mas é aquela coisa, eu ganho no giro, gente. Porque quem tá pegando um revenda comigo, tá pegando toda semana. Aí eu vou ganhando assim, entendeu? E outra coisa, sem contar que quem pega por revenda, pega em quantidade. Você vai ter aquele valor X toda semana, entendeu? Por isso que vale a pena, vale a pena sim. Vocês estão... Eita, eu tô bagunçando. Vocês perguntam se vale a pena, vale a pena sim, gente, por revenda, porque é um dinheiro que vai ser... Você vai ganhar no giro. Você tá perdendo um pouco na sua margem, sua margem vai baixar um pouco, que é a sua margem de lucro. Claro, né, que você tem que baixar pra ganhar os dois, né? Os dois lados tem que ganhar, como eu já falei. Mas você vai ter toda semana aquele dinheiro fixo, aquele dinheiro certo, entendeu? E também, gente, você pode fazer assim, em trabalhar com revenda, você pode deixar seu produto no estabelecimento. Você deixa ele a um valor X, no caso. Se eu pego o meu gourmet e deixo no estabelecimento a três reais. Se a pessoa vai vender a cinco, a seis, já não é comigo. Os três reais ela vai ter que me dar os meus. Ela vai ter que tirar todos os gourmet que ela for vender, ela tem que tirar os meus três reais, entendeu? Você pode fazer assim também. Você deixa seu produto no estabelecimento, deixa um valor X e o que a pessoa for ganhando, ela vai tirando o seu. Aí, por semana, ela vai lhe dar o seu valor que você deixou lá. Sempre que ela vai tirar a comissão dela, né, gente? Porque se ela vender a cinco, a cada gourmet que ela for vender, ela vai ter dois reais pra ela. É bem vantajoso também, gente. Você sair oferecendo em padaria, em mercadinho, sair oferecendo. Você deixa lá, deixa uma quantidade X, deixa uns 20, deixa uns 30, deixa uns 50. Não precisa a pessoa lhe dar nada. Ó, gente, muita gente pergunta também se compensa vender. Compensa sim, gente. Você não perde, você só vai ganhar um pouco menos, mas você vai ganhar no giro. Você vai ganhar no giro. E outra coisa, gente, você vai colocar qualquer coisa pra revender. Você não pode diminuir o tamanho do seu produto, não. Se você vende aquele produto por 150ml a 4 reais, você vai repassar a mesma quantidade de ml, gente. Não adianta você diminuir o que você tá fazendo por revenda. Você tem que fazer o mesmo tamanho que você vende. E é isso, gente. Eu deixo essa dica pra vocês. Vocês que querem trabalhar com revenda, gente, vão atrás. Corra, vão atrás de mercadinho, de padaria. Sai oferecendo. A princípio, né? Porque os pessoal ficam meio com o pé atrás. Você tem que levar uma amostra, gente. Tem que levar uma amostra, assim. Você faz uma amostrinha pequenininha e sai levando pra pessoa aprovar. Apesar que quem tava revendendo pra mim já conhece, porque já é meu cliente. Já compra, entendeu? E na maioria é onde vende almoço. Onde vende almoço, assim, um barzinho, um restaurante. Os pessoal, depois que é uma sobremesa, né, gente? É um sacolé, uma sobremesa. Que é refrescante, né? E é bem cremosinho, uma sobremesa. E aqui tá revendendo bastante, gente. Tá vendendo bastante, porque tá muito quente. Quando eu tô com o carrinho na rua, os pessoal ficam me perguntando se tem ainda. Porque tá muito quente, gente. Muito quente. Em fevereiro começou chovendo, mas agora deu uma esquentada, viu, gente? Aqui, em Pernambuco, tá muito quente. E é isso, gente. Que eu deixo pra vocês essa dica, né? Porque muita gente quer saber se eu ganho, se eu não ganho. Ganho sim, gente. Agora ganho menos, né? Mas também não saio perdendo. Porque como eu falei pra vocês, eu ganho no giro. E outra coisa, gente. Vocês têm que saber dividir o dinheiro. O dinheiro que você faz de revenda, você tem que deixar separado pra você reforre. E o dinheiro que você vende, o que é que eu faço? O da revenda... A minha de revenda, a maioria é tudo no Pix, gente. O do Pix, eu não mexo. Porque se você começar a mexer em tudo, começar a gastar tudo, você não vai ter dinheiro pra... Tipo, capital de giro. Aí eu vou... Eu tive um... Eu vou fazer... Faz um tempinho que eu tô com vontade de fazer isso, gente. Eu vou aproveitar aqui no vídeo e vou gravar aqui pra deixar registrado pra vocês. Ó, gente. Pra revenda, eu tô vendendo muito na maquininha e muito no Pix. Aí a minha conta do Pix é da Caixa. Gente, eu não quero mexer nessa conta da Caixa por um ano. Eu vim fazer esse desafio comigo mesmo. Vim aqui compartilhar com vocês. Deu na telha, gente. Eu vou fazer esse desafio comigo mesmo. Vou marcar a data de hoje. Um ano. Eu vou ver, gente. Ó, gente. Olha o cartão, né? Eu posso mostrar pra vocês porque as informações dele estão atrás. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar ele durante um ano parado. Aí pra eu não mexer nesse cartão, gente. Eu vou fazer uma coisa. Porque, gente. Quando a gente sabe que a gente tem um dinheiro guardado. A gente sabe que tem aquele dinheiro. Eu não quero contar com esse dinheiro aqui pra nada, gente. Pra nada. Aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma coisa bem radical aqui. Não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Mas eu vou cortar. Ó, vou cortar até... Até aqui no chip, tá, gente? Porque se você for na maquininha... Se eu fizer isso, faz venda, viu? A cara dele é... A cara dele tá ali com a cara da boutique de hoje. Ah, minha filha. Ó, gente. Na parte do chip, ó. Deixa eu cortar assim, ó. Já cortei. Tá vendo, gente? Eu tomei essa decisão pra não mexer nesse dinheiro. Cortei. Ele tá ali arrepiada. Olhando pra mim com a mão na boca. E é isso, gente. Com um ano. Porque, gente... Assim, eu não tô aconselhando ninguém fazer isso, não, tá, gente? Eu fiz porque eu posso ir lá na caixa. E pedir a segunda via. Mas eu... Eu não vou fazer isso agora, gente. Até porque minha agência não é aqui. Minha agência não é aqui. Vou ter que me deslocar. Então, eu tô determinada, gente, a não mexer. Só juntar. Tá vendo? Tá aqui, ó, gente. Ó, parte do chip. O chip tá cortado. Aqui eu não uso mais, ó. Tá vendo? Ah, é isso, gente. Queria deixar registrado aqui pra vocês. Porque, gente, quando a gente sabe que a gente tem dinheiro, a gente quer sempre tá comprando coisa. Não que seja o meu caso, gente. Mas eu quero, pra garantir, não mexer nesse dinheiro. Durante um ano, eu... Quando eu for fazer o... Quando eu for fazer a segunda via, eu falo com vocês. E é isso, pessoal. Não sei se vocês teriam coragem de fazer isso. Ah, mas eu tive, gente. A gente tem que ter determinação, gente. Quando a gente quer focar em alguma coisa. Quando você quer comprar aquela coisa, você tem que ter determina... Quase que não sai. Determinação. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre revenda. Dá sim pra ganhar. A gente ganha um pouquinho menos, mas ganha, gente. Durante uma semana. Tem vezes que durante uma semana a pessoa pega duas vezes. Porque vai vendendo, vai vendendo. E você não perde, não, gente. Não perde, não. Então... E é isso, gente. Vou ficando por aqui, gente. Pra que eu tô derretendo? Não sei se... Ó, pintei o cabelo, gente. Eu pintei o cabelo. Eu nem gravei. Gastão dourado. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e comenta. Compartilha, gente. E é isso, pessoal. Beijo. E até o próximo vídeo. E criticar? Muita gente vai te criticar. Mas se você fosse parar por aquilo que falam de você. Você não chegava a lugar nenhum. Coloca uma coisa na tua cabeça. A tua caminhada não depende de quem fala mal de você. A tua caminhada depende primeiramente de Deus. E da tua força de querer continuar. Deixa quem quiser falar. Continue caminhando. Enquanto eles falam, você vive aquilo que Deus preparou pra tua vida. Tchau. Obrigado.